Por que a gente procrastina, cara? Ah, essa é boa. Essa é boa. Eu sei claramente que se eu fizer aquela coisa eu vou ficar mais feliz. Eu vou ter uma vida melhor. Enfim, só vou ter motivos bons pra fazer aquilo. E por que eu procrastino ainda assim em uma tarefa específica? Porque saber não é suficiente. Você saber que você precisa fazer alguma coisa não é suficiente pra você fazer. O saber, o entender e tal é um aspecto do nosso cérebro. É um aspecto racional. Eu entendo, eu sei, eu vou lá. Agora, o que leva você a fazer, a motivar, a realmente executar aquilo lá são outras coisas. E são coisas mais basais mesmo. Mais simples do nosso cérebro. Digamos, o que os animais têm. Os animais não entendem que a coisa... Por que é bom, por que não é bom. Mas eles se movem de uma certa forma. Eles têm uma força motriz mais basal, assim, mais simplificada. E aí é aquela parte mais mesolímbica nossa ali, né? E do nosso cérebro. Então, assim, por que a gente procrastina? Cara, tem muitas razões. Se eu... Eu vou dar um exemplo clássico. Você sabe que se você for na academia, você vai se sentir melhor. Por que você não vai? Primeira razão. Existe um instinto natural de preservação de energia. Não existe uma motivação suficiente no seu ambiente pra fazer com que você despenda uma energia que você não precisaria estar despendendo. Sim. Ou seja, não tem ninguém correndo atrás de você. Você não tá passando fome. Você não precisa correr. Você não precisa se exercitar. Você não precisa fazer nada. Então, existe um sistema de proteção natural seu que, tanto em nível fisiológico, que é o caso do exercício físico, da alimentação, né? A alimentação é o contrário. Você quer comer mais do que você precisa, né? Essas coisas são mais fáceis de entender. Mas também tem as coisas tipo assim, por que que eu procrastino fazer um certo trabalho? Ou por que que eu procrastino enviar meu currículo pra aquele lugar, dar aquele primeiro passo e tal? Porque tem um envolvimento emocional muito grande com aquilo. Racionalmente, você até entende. Cara, eu preciso fazer isso. Eu preciso executar. Eu preciso colocar em prática. Por que que eu não faço? Cara, você tem medo. Você tem medo de ser julgado. Você tem medo de ser novato. Você tem medo de... Se você não fizer perfeito, você não vai ser apreciado por aquilo, não vai dar certo. Você prefere não fazer. É como se fosse um... Pesos e medidas com relação a sua autoestima, com relação a, tipo, a sua posição social. Tem um monte de diferentes pezinhos que contrabalanceiam a razão. E normalmente esses pezinhos, eles têm a ver com alguma coisa que... Alguma insegurança sua. Alguma ansiedade sua com relação ao futuro. Faz sentido. Então, tipo, pra simplificar, eu sempre falo assim, procrastinação é uma forma de ansiedade. É uma forma de ansiedade com relação a não saber quais serão os resultados daquela ação. Então, uma especificação disso seria perfeccionismo é procrastinação. Porque o perfeccionismo, ele é um traço no qual você quer que algo fique do jeito que você espera. E quando você vê uma lacuna entre a sua habilidade e o que tem que ser feito pra ficar do jeito que você quer, ou seja, você não sabe se você vai conseguir chegar lá. Você gera essa ansiedade, você não faz. Você procrastina. Mesmo sabendo que é isso que você devia fazer. Então, o perfeccionismo é uma forma de procrastinação. É uma forma de você justificar por que você não está tomando ação. Então, no fim das contas, por que a gente não faz o que a gente tem que fazer? Porque a gente é muito ansioso. A gente quer que o negócio dê certo, a gente quer ser bom, a gente quer que aquilo não promova riscos pra gente, a gente quer que o negócio flua, mas não é bem assim que funciona. Tem muita coisa que a gente não controla. Então, o saber não é suficiente. Saber que você precisa, saber... Cara, isso... Assim, saber sobra, né? Sabedoria... Tipo, conhecimento não é o que falta. Inclusive, consensos. Exercício físico faz bem. E ainda nós temos aí 50% da população 100% sedentária. Saber não é suficiente. E aí também começa a criar uma... Você começa a se convencer de que não consegue. De que, ah, não, mas não tenho tempo, mas é que minha rotina, mas é que não sei o que lá, tá, tá, tá. E no fundo, quando você vai destrinchando essas objeções das pessoas, isso é uma coisa que eu e minha equipe a gente faz direto, né? Tipo, cara, eu quero muito, eu sei que eu preciso comer direito, eu sei que eu preciso dormir direito, mas eu não consigo, porque é isso, isso, isso. E aí você vai vendo e o nosso objetivo é sempre progresso, não é perfeição. É progresso com relação a esses hábitos, né? E você vê que a pessoa fala que ela não consegue porque ela não consegue da forma que ela quer. que é a forma perfeita. Então, a gente esbarra muito nessa questão do perfeccionismo mascarado de razão, de verdade, de, ah, isso eu não consigo porque não dá, entendeu? E eu acho que o objetivo, uma das maiores destraves com relação a isso é, cara, o zero você já tem, né? O não fazer, o procrastinar sempre, você já tem. Se você tentar, o que você pode perder? Aí quando a pessoa se depara com essa pergunta, o que eu posso perder? Hum, nada. Ah, mas eu não vou. Calma, então o que você acabou de pensar? O que você acabou de pensar? Ah, mas é que eu tenho preguiça de ir na academia. Ah, meu querido, você tem preguiça ou você tem vergonha? Você tem que começar a definir melhor essas suas emoções. Você tem que começar a ter um conhecimento melhor sobre o que que tá impedindo você. Que preguiça, irmão. Tipo, você fala que você tem preguiça de ir na academia, mas pra ir a pé pro McDonald's comprar batata três da manhã, você vai. Você tá motivada. Pois é, exato. Cara, mas assim, isso não se traduz em só conhecimento também, porque aí você passa a conhecer mais das suas emoções. Então, isso continua não sendo a solução, porque... Beleza, agora eu sei que eu procrastino porque eu sou muito perfeccionista, mas e aí? O que que eu faço com isso? Então, aí você precisa promover uma mudança de ambiente. Porque, de novo, isso é só conhecimento. é um conhecimento que te permite ter uma experiência diferente. Verdade. Entendeu? Então, eu acho que assim, seria hipócrita da... Seria um pouco simplista falar que assim, ah, só saber, não é suficiente. Ah, agora eu sei o que que eu faço errado. Ah, então, beleza. Agora eu sei o que eu faço errado e continuo errando, né? Não. O negócio é, quando você tem um conhecimento que te permite ter uma experiência diferente perante um estímulo, você aí tem a oportunidade... Você tem uma motivação nova. a motivação nova é hum, uma experiência diferente, eu posso tê-la. Aí você vai lá, faz um negócio diferente e você tem uma... um reforço diferente, você tem uma resposta diferente. E essa resposta diferente é tipo assim, um exemplo que eu sempre dou é o seguinte, cara, se eu te empurrar numa banheira cheia de gelo, você fala assim, Lutz, entra aí, plau, joga aí você numa banheira cheia de gelo. Você fala, mas eu preciso fazer isso, cara. Vai se fuder, você tá jogando gelo aqui, vou congelar, podia ter morrido, não sei o que, é maior perigoso, não sei o que. Você fica com essa impressão. Agora, se eu sentar aqui e falar com você, Lutz, mano, banheira de gelo tem benefício XYZ, você vai ter recuperação muscular, treinamento do estresse, não sei o que. Você fala, uau, não sei o que. Vamos entrar na banheira de gelo? Vamos. Aí você entra, a experiência que você tem lá é infinitamente diferente. É porque essa experiência foi modulada pelo contexto que você criou a partir do conhecimento que você teve. Sim. Entendeu? Eu falei muitas palavras, mas é ainda. A própria experiência, por mais que na teoria, por mais que ela seja a mesma experiência, ela é diferente por causa da percepção diferente que você vai ter daquilo. Exatamente. Exatamente. Então, quando a gente fala sobre, quando a gente educa as pessoas sobre procrastinação e ao mesmo tempo que a gente educa as pessoas sobre procrastinação, a gente promove caminhos de baixo atrito para testar essas hipóteses, aí sim o negócio começa a mudar. Como assim, caminhos de baixo atrito, cara? É pequenos exercícios. Tipo o quê? Tipo assim, a gente fala para a pessoa fazer o exercício do tédio, por exemplo. A gente fala, cara, cinco minutos de só sentar na cadeira e não fazer nada ou fazer o que você precisa fazer. É um caminho de baixo atrito, cara, você não precisa de nada. Cinco minutos, pá, não sei o quê. Ou, a gente faz, por exemplo, se a pessoa procrastina acordar cedo, acordar, não cedo, mas no horário que ela quer, porque ela acorda para fazer uma coisa que não depende de ninguém. A gente cria um caminho de baixo atrito que é o seguinte, acorda e só escova o dente. Você não precisa acordar e treinar, ir para a academia, só acorda e escova o dente. Se quiser voltar para a cama depois de escovar o dente, ótimo. Aí a pessoa acorda, escova o dente e ela passa aquele momento, aquela dor inicial daquele... Ela fala, é baixa pressão, baixo risco, low stakes, sabe? Só precisa acordar e escovar o dente. Aí ela vai, escova o dente. Ela está numa outra experiência agora. Aí ela fala, ah, beleza, aquilo que o Lucas falou, consigo lembrar e tal. Caraca, faz muito sentido, cara. É. Porque até então, a experiência que ele tem é o que ele está imaginando do que vai ser aquilo de verdade, né? E quando ele está tendo a experiência naquele momento, muda tudo, assim, a forma que você vai perceber o que está acontecendo, o que vai acontecer, a motivação que você vai ter para aquilo. E é a mesma coisa que... Essa banheira de gelo é ótima, porque ela é um... Ela é... A banheira de gelo, ela é uma... Ela é uma sala de aula muito boa. Sabe? Tipo, quando as pessoas falam assim, elas às vezes vêm numa imersão presencial e tal, e falam, ah, não quero entrar na banheira de gelo, eu tenho medo. Fala assim, olha, quanto tempo fica? Aí eu falo, ah, de dois a cinco minutos. Aí a pessoa, meu Deus do céu. Não, faz o seguinte, fica 30 segundos. Fica 30 segundos só na banheira de gelo. Eu vou te avisar quando for 30 segundos, se você quiser sair, você sai. Aí a pessoa, tá, tá bom. A pessoa entra, a hora que deu 30 segundos, ela finalmente se acalmou. Eu falo, 30 segundos, quer continuar? Sim, sim, quero continuar. E ela continua. Sempre assim, né? Então, tipo, essa mesma lógica do tipo assim, quando a expectativa é muito grande, a pressão para performar é muito grande, o risco é muito grande, você tende a procrastinar. Porque você tende a se defender daquela situação. Isso é muito real, né? Quer ver outra? Eu tô entregando, eu tô entregando tudo aqui de graça, mas tem um outro conceito que a gente gosta de explorar que chama inconsistência temporal. Não sei se você já ouviu falar. Você falou disso aqui da última vez. Falei. Então, é uma coisa que, é esse daí sim, cara, isso aí funciona demais. Ah, mas explica de novo. Então, a inconsistência temporal é uma exploração de como o nosso cérebro é ruim de prever o nosso estado mental no futuro. Nossa. Eu consegui simplificar a explicação, é meio que isso. É uma exploração de como o nosso cérebro é ruim de prever o nosso estado mental no futuro. Então, no momento que você tá deitado na cama e toca o seu alarme, a dor de você levantar daquela cama é uma coisa imensa. O benefício de você levantar daquela cama é minúsculo. Porque, cara, se eu faltar hoje, se eu só for dormir hoje, não faz diferença nenhuma. Se eu treinar hoje, eu treino à noite, sei lá o quê, levantar dessa cama, nossa, vai ser muito ruim. O benefício de ficar na cama é muito alto. Mas aí, na hora que você levanta e você vai, escova o dente, você coloca a roupa e você sai lá fora, você fala, mano, o que eu tava reclamando já? Tô aqui já, sabe? Vou treinar. Aí você vai treinar, na volta você fala, nossa, ainda bem que eu fui treinar, graças a Deus. Tô me sentindo bem, tô energizado, tô satisfeito com a minha decisão, sabe? O que eu tava reclamando de sair da cama? Tipo, muda muito. Em questão de minutos, assim. Às vezes segundos, né? Então, e o outro lado é verdade também, né? É muito louco isso. O outro lado é verdade, você vai, vira, dorme mais meia hora e você fala, o que eu fiz, mano? Por que eu fiz isso de novo? Caralho, tinha que saber, não, saber você sabe, você só precisa agir de forma diferente, você precisa entender o que que tá acontecendo. Por que que eu me sinto tão mal? Por que que eu me frustro? Ah, talvez seja inconsistência temporal. Vamos testar? Vamos. Vamos só levantar, escova o dente? Tá, tá bom, vamos. E aí você começa, tipo, dar esses pequenos passinhos em direção a uma mudança de comportamento. E é extremamente importante esse ambiente no qual tenha alguém ou alguém, ou alguma coisa que reforce isso, né? Que você possa compartilhar a experiência e falar, olha, eu fiz isso e deu isso. Oh, que bom, isso quer dizer que você avançou nisso, nisso, nisso. Ou outra pessoa comunicar pra você falar, olha, eu testei aquela coisa e deu bom pra mim, conseguir fazer esses passos e tal. Toda essa troca de informação e normalização desse comportamento e dessa dificuldade e desse avanço é muito importante também, né? Então, é meio que tudo isso junto, assim, né? É uma... São perguntas legais de explorando, assim, né? Por que que se eu sei eu não faço? Por que que o conhecimento da importância disso não é suficiente, né? Cara, mas eu não sei pra galera, mas pra mim faz muito sentido o que você falou, assim, na minha vida as coisas que eu procrastino é porque eu quero que elas saiam de uma certa maneira e é por isso. E aí eu fico, ah não, então já que não vai, talvez não saia do jeito que eu tô pensando, então nem vou fazer. Sim. Na minha vida esse é o motivo principal que eu procrastino coisas. É, eu acho que tem diferentes tipos de procrastinadores, né? Mas todos eles são emocionais, na minha opinião, né? Se a ansiedade é uma emoção, então todos são emocionais. Eu não acho que tem nenhum, não tem nenhuma procrastinação racional. Porque daí não é procrastinação, aí é a estratégia. Entendeu? É, tipo, se você, entendeu? Se você procrastina uma coisa de forma racional, tipo, sabe, eu vou fazer isso depois porque agora isso é que é mais importante. Né? Isso é um, isso é uma estratégia racional. O problema é que às vezes você racionaliza uma emoção. Isso é outra coisa. Então você tem um tipo de procrastinação que é isso, né? Que é tipo, esse é perfeccionismo. E você tem um outro tipo de procrastinação que é a negociação ou racionalização. Que é tipo, você troca o seu juízo de valor com relação a alguma coisa artificialmente pra colocá-la pra baixo na sua lista de tarefas. Entendeu? Tipo, ah, quer saber, hoje eu acordei cansado, acho que eu não vou treinar eu coloco depois e aí, ah, não, realmente, aquele trabalho que eu tinha que fazer é o mais importante, eu vou fazer logo cedo. Não é verdade. É muito engraçado como a gente atua tão bem pra nós mesmos, né, velho? A gente se engana, olha, muito bem. Nossa, você foi falando isso e falei, caramba, eu faço isso direto, velho. É, então. Só que parece que é uma outra pessoa que fala assim, ah, não, é, é, é um, a gente, nós somos ótimos negociadores, né, velho, quando eu preciso. Sim, assim, isso daí você vê acontecendo meio que é tudo ao mesmo tempo, assim, é tudo destrinchado. Então, eu gosto desse trabalho de, tipo, conseguir observar uma situação complexa, assim, e aí, tipo, destrinchando, tem um pouco disso, tem um pouco disso. E a hora que a pessoa vê e tem essa reação que você teve, ela se sente empoderada, entendeu? É um tipo de conhecimento que leva a uma, a uma atitude de, de mudança, assim, né, porque mudança de conhecimento também é mudança de ambiente. É verdade. ambiente informacional. E aí, quando esse ambiente informacional vira uma experiência pessoal, isso começa a se atrelar à sua identidade, e aí a sua identidade começa a determinar o seu comportamento também. Então, é meio que esse o ciclo que a gente toma. E uma coisa que eu também falo importante sobre procrastinação, tá? É, se alguém, algum dia, tentar te vender uma cura para procrastinação, saiba que é picaretagem. Não existe cura para procrastinação. Não existe. Você nunca vai deixar de procrastinar. É que nem cura para o envelhecimento, né? Ainda, ainda não acharam. Não existe, porque é uma parte natural do processo das nossas células. Parte natural do processo do nosso cérebro é procrastinar. Porque a gente precisa tomar, a gente precisa fazer avaliações sobre o que que é essencial a gente fazer e o que que não é essencial a gente fazer. faz sentido. Entendeu? É um mecanismo de defesa. É um mecanismo de defesa natural. Não tem como você não, você ser um ser humano que não procrastina. É mentira. Sabe o David Goggins? Aham. Tem uma, tem uma frase que eu, que eu adoro dele, que ele fala, ele fala palavrão, né, ele não sei o que, aí ele vira assim, I procrastinate like a motherfucker. Ele fala assim, e é, mas cara, é isso. O cara mais dedicado, mais, cara, faca na cabeira que você já viu, ele procrastina e muito, né? Então assim, não tem cura, velho. É muito louco isso, cara, às vezes eu fico pensando, cara, será que eu fico aqui, eu, consumindo meus conteúdos ali, vejo a galera produtiva pra caramba e tal, e eu falo assim, caramba, não tô sendo tão produtivo igual essa galera, eu tô procrastinando demais, mas você vai ver, essa galera tá procrastinando também. Muito, muito. O tempo todo, né, velho? E aí, esse negócio do, do, do cérebro realmente, ser necessário procrastinar faz muito sentido porque ele vai, às vezes você vai procrastinar uma coisa e aquilo não deu em nada, tipo assim, procrastinei estudar pra prova, e mesmo assim eu passei, ele vai dizer, pô, procrastinar é bom, né? Sim, vira um hábito, procrastinar vira hábito, porque, assim, procrastinação é um comportamento motivado, isso é uma coisa que eu gosto de falar pras pessoas. Tá, interessante isso. É, assim, procrastinação, eu gosto de falar que não é falta de motivação, procrastinação é um redirecionamento errado da motivação, porque pra você procrastinar, você precisa se motivar a evitar alguma coisa, ou a fazer outra coisa, né, aquele processo de racionalização com relação à procrastinação, você reordenar a sua agenda inteira pra evitar uma tarefa, pô, isso demanda uma certa motivação, certo? Você varrer a sua casa inteira pra evitar fazer o trabalho que você tem que fazer, demanda muita motivação. Então, existe esse redirecionamento da motivação pra procrastinar. Então, é um comportamento motivado. Claro que falta motivação na direção certa, mas você pode trabalhar isso de duas formas. Se a gente percebe que uma pessoa, ela tá, ela tem um nível de frustração muito grande com o comportamento dela, ou seja, ela tá num nível de consciência muito alto sobre a dor que ela sente de não estar fazendo o que ela gostaria de estar fazendo, então, a gente trabalha a negativação da procrastinação. Tipo assim, se uma pessoa chega pra mim desesperada e fala, Lucas, eu preciso começar a treinar, eu quero muito, eu gosto, toda vez que eu vou é legal, eu me sinto bem, eu tenho amigos que fazem, não sei o que, mas eu procrastino muito. o nível de motivação dela com relação a fazer a atividade não é baixo, mas o nível de motivação pra alternativa disso tá muito alto. Faz sentido. Entendeu? Então, tipo assim, o que a gente trabalha nesse, nessa situação, o que a gente trabalha? A gente trabalha explorar por que ela tem motivações conflitantes tão grandes. Às vezes, ela é uma pessoa que gosta de treinar, ela sabe que é importante, ela tá super motivada, mas ela tem uma fobia social muito grande de academia, por exemplo. Então, a motivação de evitar aquele ambiente é muito maior do que a motivação de treinar. Isso é um exemplo específico, mas tem muito disso, entendeu? São motivações conflitantes que às vezes você não percebe que você tem. Cara, várias vezes eu procrastino treinar pra poder estudar. Só que isso é bom. Motivação conflitante, mas é. Não, hoje eu tô motivado pra estudar aqui por duas, três horas e eu também vou treinar. Vou usar o horário de equilíbrio. Aí depende de você organizar saber o que você quer fazer. Mas é isso, tipo, existem motivações conflitantes, né? E aí, às vezes a motivação está baixa mesmo, né? Tipo, pô, mas o que que você... Por que você não foi treinar? Por que você acha que você não foi treinar? Ah, cara, sinceramente, não vejo muito sentido. Tipo, eu sei que é importante, eu sei que é bom pra minha saúde, mas assim, eu não gosto muito do treino, tipo, eu não conheço ninguém, não tem um ambiente bacana e tal, então, tipo assim, faltam peças motivacionais pra essa pessoa, entendeu? Ela, ela tá, ela tá pouco, realmente pouco motivada, ela não, ela não tá sentindo muito, normalmente muita gente jovem, adolescente, é mais assim, porque saúde não é uma coisa tão importante, porque, cara, o cara quebra o braço aí e uma semana tá de volta, sabe? O cara não tem ressaca. Come o que quiser, não tem ressaca, tipo, não tem problema nenhum, fuma vape, não dá nada, tipo, tá nem aí, sabe? Tá nem aí. Então, é um, é um estímulo motivacional baixo. Agora, você começa a jogar, tipo, ô, mas você não quer meter um shapezão com 16 anos? As menininhas vão gostar, né? Tipo, você, aí você começa a pegar no que motiva essa pessoa de verdade, você joga pro comportamento que você quer, aí o negócio começa a desenrolar, entendeu? Aí começa, tipo, a ter uma, a ter um equilíbrio melhor, assim, da, das forças, motivações. Pensa vetores, Eu gosto de pensar vetores. Você tem uma bolinha e aí tem um monte de seta indo em lados opostos, assim, tipo, jogar videogame e treinar. Se jogar videogame tá, tá equalizado com o e treinar, você não se mexe, você não, você não vai treinar, você não faz nada. Só o videogame ter um pouquinho mais, a bola inteira vai pra lá, apesar da seta da motivação de treinar ser razoavelmente grande, entendeu? É a força que ganha, a motivação que ganha é o comportamento que acontece. Só que, imagina que você tem uma força muito grande de querer treinar e uma força muito grande e maior ainda, às vezes até, tipo, tipo, vício, assim, daquela situação e aí o seu comportamento é binário, né? Ou você treina ou você vai jogar videogame. Aí você vai jogar videogame a sua frustração, o seu arrependimento, o seu mal-estar é muito grande, porque você queria também ir fazer aquilo, né? Cara, a culpa, ela... com certeza você já deve ter visto aí vários alunos e tal que falam assim, cara, eu me sinto muito culpado depois e tal. Sentir culpado é algo ruim, cara, nesse caso? você acha que pode fazer o cara mudar? Cara, eu acho que é difícil você definir emoções como ruim ou boa, né? Verdade. Tipo, eu acho que não tem muito essa, todas elas comunicam uma informação. Então, é uma questão assim, você não quer que a pessoa fique constantemente se sentindo culpada porque é uma sensação que não traz bem-estar, né? Tipo, você ficar... Estar sentindo ela não te traz bem-estar, mas ela pode ser uma informação de hum, por que eu tô sentindo essa culpa? Ah, é porque eu sei o que é importante e eu me sinto culpado por não estar fazendo. Então, a culpa, ela pode ser um guia pra você ir fazer o que você precisa fazer pra parar de se sentir culpado. Então, ela é útil, da mesma forma que o medo é útil, da mesma forma que a ansiedade pode ser útil, né? Então, eu acho que eu chamo essa situação de culpa muito mais de frustração. Sim. Sabe? Porque culpa é... Eu não sei, as definições de emoções é difícil, mas culpa eu sinto que é tipo, você fez alguma coisa que teve uma consequência que você não gostou. Verdade. É, faz sentido. É mais frustração. É, exato. De uma coisa, uma expectativa não cumprida, né? Tipo, pô, eu queria ir, mas não fui. Eu sei que eu posso, mas eu não consigo. Essa frustração é a palavra mais presente em todas as nossas pesquisas. By the way, né? Tipo, frustração. cara. Frustração é a palavra mais... Acho que das palavras do universo neurofood que a gente roda ali, é tipo, acho que frustração, disciplina, procrastinação, foco, acho que muito... Esse universo de palavras é o que mais rola, assim. É, é... é! Aqui eu sou I- o eu e a do universo não foi... Obrigado.